Dicar Multimarcas, aqui no segundo piso do Portal. Já estou começando com o pé direito a minha participação no especial Portal Autoshop dessa semana. E vamos começar com coisa bacana demais. Vamos lá, são três ofertas, né Valmir? É isso mesmo. A primeira é um Celta completinho 2013, um carrinho excelente, bem conservado, econômico, por apenas R$ 33,900. Gostei de ver. Você que está procurando economia, vem fazer um test drive. E aqui do lado tem o famoso Uno, que também é sinônimo de economia, né? Justamente. Aquele Uno Sport 1.4, completinho. Carrinho muito bem conservado, por apenas R$ 37,900. Gente, para fechar, vem comigo. Tem mais ofertas esperando por você aqui na Dicar Multimarcas. Olha só, Fiat Argo. Esse eu adoro, sabe por quê? O argumento de venda é muito bom. É um carro com roda de liga leve, sozinho. Aquele multimídia, carrinho completinho 2021, por apenas R$ 63,900. Ah, eu gostei de ver essa aí, viu? Esse trocadilho. Então, para fechar, faz aquele convite especial, Valmir. Vamos lá. Se você não achou nada do lado de lá, não deixe de procurar do lado de cá. Só vem. Vem.